Olá, boa tarde. Começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E hoje a gente continua mostrando os preparativos do Mega Leilão 10.021, Etapa Cuiabá, promovido pela Estância Bahia. E para falar do Mega Leilão, eu converso novamente com o Guilherme Tonhá, diretor da Estância Bahia. Boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo. Boa tarde, amigos do Terra Viva. Boa tarde, Andréia. Tudo bem? Tudo jóia, Guilherme. Contagem regressiva para o Mega Leilão Cuiabá. Guilherme, já estão afinando os últimos detalhes? Estamos chegando na reta final, né? Temos hoje e amanhã, já no sábado, no próximo sábado, dia 15, é o Mega Leilão da Estância Bahia, edição Etapa Cuiabá. Animais de muita qualidade, já estamos nos ajustes finais, nas últimas filmagens, né? Então, temos aí catalogado mais de 12 mil animais e vamos chegar aí próximos a 15 mil animais, Andréia. Olha, é bastante expressivo esse número. Guilherme, fala um pouco para a gente, então, da qualidade desses animais que serão vendidos no sábado, a partir das 10 da manhã. Andréia, nós temos aí animais de vários criatórios, animais crioulos, né? A gente verifica que no decorrer do tempo do Mega Leilão, está surgindo várias pessoas que preocupam e prezam pela qualidade dos animais, no melhoramento genético, fazendo inseminação artificial, colocando touros melhoradores, né? Melhor IPO, buscando sempre ter o melhor produto para colocar na prateleira, né? E o Mega Leilão, eu digo que é a Copa do Mundo da Pecuária, né? Então, todo mundo fica guardando o Mega Leilão para ver a qualidade dos animais, para colocar também produtos animais de muita qualidade para o mercado realmente observar o que há de melhor na pecuária. Qual o diferencial desta etapa Cuiabá? O diferencial, como a gente, eu digo que o produto, na verdade, os animais são de extrema qualidade, temos aí vários lotes de bezerro de inseminação, temos ofertas aí expressivas de animais meio-sangue-angos, ultrapassando a casa de 3 mil animais, entre machos e fêmeas meio-sangue-angos, que serão disponibilizados no Mega Leilão. Então, temos novilhas prens de muita qualidade, temos aí bezerros nelores de inseminação, temos bezerros filhos de touros melhoradores, vacas paridas, bezerras também de criador, que é uma oferta que você quase não encontra no mercado em grande escala, em grande volume, né? A gente, nos leilões, a gente costuma colocar gado muito bom, porém, no Mega, você encontra animais de qualidade com volume expressivo, né, Andréia? Guilherme, a gente separou alguns lotes que serão ofertados no Mega Leilão para você comentar. E a gente começa pelos lotes 1 e 2 da Fazenda Bartira. É isso aí, o Gilson vai colocar na tela para nós o lote 1 da Fazenda Bartira, um trabalho feito aí em todo o território nacional. A Bartira tem a unidade de produção no Mato Grosso, tem a unidade no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, e nas principais praças do Brasil, a Bartira está vendendo seus bezerros, né? E agora a gente mostra o lote da unidade San Antônio, aqui na região de Tangará da Serra, Campo Novo do Paricis. Esse lote, por exemplo, Andréia, são 100 bezerros Nelore de 232 kg de peso médio, uma bezerrada muito boa, um gado num padrão racial diferenciado. Dá pra gente notar a genética que a Bartira disponibiliza no leilão. Bezerros de qualidade, sempre buscando touros melhoradores para colocar no seu plantel, fazendo inseminação de Nelore, inseminação de Angus também, animais de muita qualidade. Então, para os amigos aí, esse gado está a 75 km de Tangará da Serra, sentido Campo Novo do Paricis, os amigos não podem perder animais de qualidade. Esse lote já é o lote número 2, também da unidade San Antônio, da Fazenda As Bartira, projeto maravilhoso de cria, um dos grandes projetos do Brasil. Esse lote são 100 animais meio-sangue, a berdim Angus, são bezerros angus, meio-sangue Angus, e ela pesou, André, para você ter uma base, 318 kg de peso médio. Então, ela ultrapassou a casa de 50% do peso do boi gordo. Então, animais de muita qualidade nós iremos ter aí no Mega Leilão. Dá pra gente notar que a Bartira, sem dúvida nenhuma, vai colocar animais de muita qualidade no Mega. Realmente um grande investimento. Ô, Guilherme, agora a gente segue para o lote 14 da Agrodimer. É isso aí, lote 14 da Fazenda Agrodimer, de propriedade da Elétrica Paraná, do amigo João Gabriel Guizo. Animais de muita qualidade também, faz o mesmo protocolo que a Bartira faz, todos de qualidade, animais inseminados, né? Com o semi de nelores aí, com avaliação alta. Dá pra você ver a qualidade dos bezerros aí, né? Bezerrado da Agrodimer aí, são 112 machos, de 243 kg de peso médio. E um racial maravilhoso, a bezerrada homogênea. Tá muito bem localizada, está a 45 km de Cuiabá, sentido Poconé, sentido Livramento. Tá muito bem localizada. E dá pra ver a qualidade do gado que nós teremos no Mega Leilão. Isso mesmo, muita qualidade. Agora a gente vai para o lote 40 da Água Azul. É isso aí, lote 40 da Água Azul. Animais estão filmados, os animais dos bezerros estão filmados na região de Campo Verde, na região aqui produtora de soja, de milho, de algodão, próximo a Cuiabá. Ela está localizada justamente a 60 km de Campo Verde, está localizada a 170 km de Cuiabá. É uma região produtora de soja. E temos aí uma parte também que é pecuária lá em Campo Verde, né? Região de Campo Verde, Nova Brasilândia. Esse lote especificamente são 120 bezerros de 218 kg de propriedade do amigo Domingo Salaroli. Sempre colocando animais de qualidade no Mega Leilão. Gado 100% crioulo, todo ele marcado a fogo, todo ele pesado, né? Então, animais que são chancelados e a Estância Bahia garante para os amigos compradores essa qualidade, os animais, todos eles que serão entregues em bons estados, né? Então, sem dúvida nenhuma, animais que compensa comprar. Que é animais que tem genética, animais que buscam, Então, a gente busca no meio desses grandes plantéis que tem qualidade aqui no Mato Grosso. Agora a gente vai conferir uma bateria de lotes da FRM Agropecuária com você. É isso aí. Agora, a FRM Pecuária colocando animais de muita qualidade no Mega Leilão. Temos aí nas três unidades de produção da FRM Pecuária que vai disponibilizar esse lote, é o lote 20, né? O lote 20 que está na tela, o Gilson vai colocar integral na tela para nós, para os amigos de casa poderem observar melhor. O lote 20 são 120 bezerros angos, né? Meio sangue angos, pesando 290 quilos de peso médio. Então, dá para a gente observar a qualidade, o racial, um gado diferente, um gado sem dúvida nenhuma. Cabe em qualquer plantel do Brasil, os amigos invernistas que querem comprar meio sangue angos. Também os trabalhos que buscam ter a carne prime, né? Os clientes mais exigentes aí que querem produzir a carne prime do meio sangue angos. Está na tela aí uma bateria da FRM, que nós teremos aí mais de 600 animais meio sangue angos de uma marca só. Eles estão a 20 quilômetros de Cuiabá, sentido Rondonópolis. Então, uma bateria maravilhosa. Esse lote já é também a bateria dos animais Nelore, da FRM, né? Esse é o lote 25, com 80 machos de 308 quilos de peso médio. Veja bem, um bezerro Nelore ficou desmamando com mais de 10 arrobas de peso médio. Essa é a genética que a FRM disponibiliza para o mercado. Esses animais são praticamente 100% de inseminação artificial. Filhos de touros de central que a FRM adquiriu para melhorar o seu gado, para buscar excelência na pecuária de corte brasileira. Então, esse é o bezerro, o biotipo dos animais que a FRM vai disponibilizar no Mega Leilão 10.021 da Estância Bahia no próximo sábado. Agora, o lote 26 na tela também, está na mesma localização. São mais 100 bezerros aí de 282 quilos de peso médio. Bezerrada excepcional. Também criou-la da FRM, a chancela, a marca da fábrica de bezerros de qualidade do Brasil. A FRM sempre produzindo o que há de melhor no Brasil. Implementando tecnologias, buscando sempre fazer acasalamentos que vai ter uma melhoria no plantel dos amigos. Que, no caso, vai fazendo a pecuária de ciclo curto para um amigo que faz o investimento nas mercadorias da FRM. Sem dúvida nenhuma, esse bezerro sai seis, oito meses, um ano antes do que o bezerro normal. Um bezerro que já está com um peso de praticamente 10 arrobas. A gente tem que chamar a atenção dos amigos de casa e não perder essa qualidade que a FRM vai colocar no mega leilão da Estância Bahia. Agora, a gente vai para uma bateria também muito especial da FRM. Teremos a oferta de Fêmeas Brafor, o plantel Brafor da FRM. A FRM vai disponibilizar para todo o Brasil um pouco do seu plantel Brafor. Esse está localizado a 70 quilômetros de Cáceres, está na propriedade da FRM, na fazenda Santa Fé. Esse lote são 70 vacas Brafor, todas elas prens de inseminação de touros Brafor. Ou seja, são animais apurados, todos eles criados e recriados aqui no Mato Grosso. Então, um plantel maravilhoso para os amigos que querem, que gostam do Brafor. Eles podem comprar e investir. E neste lote aí, nas Fêmeas Brafor, vai ter uma condição especial em pagamento em seis parcelas. É isso mesmo, será pago em seis parcelas o plantel Brafor da FRM, viu? Guilherme, fala um pouquinho para a gente agora sobre as condições de pagamento e frete. O leilão é formatado da seguinte maneira. As parcelas são, o leilão será leiloado em quatro parcelas. Teremos aí a opção do pagamento em quatro parcelas. Entrada, 30, 60, 90 dias de prazo. Ou o prazo médio também de 45 dias. Esse é o comprador, vai escolher a forma de pagamento. Sem dúvida nenhuma, é uma condição especialíssima, né? Que a Estância Bahia disponibiliza para os seus clientes cadastrados, né? Então, não pode perder. Teremos aí a oferta especial do plantel Brafor da FRM, que será leiloado em seis parcelas. Teremos também uma oferta maravilhosa do nosso amigo Olavo Weber, de mais de 900 vacas, prens também, que será leiloado em cinco parcelas. Então, vamos falar assim, no decorrer do mega leilão, o prazo normal, quatro parcelas. E algumas ofertas especiais terão um prazo um pouco melhor ainda, viu, André? E a questão do frete, o frete, ele é, todo ele por conta, corre por conta do comprador, como de praxe nos leilões de corte da Estância Bahia no Brasil inteiro. Então, um amigo que investir, a Estância Bahia vai dar total auxílio para ele poder contratar a transportadora, fazer as cotações. A gente está aqui justamente para atender o cliente comprador da melhor maneira. Ô, Guilherme, agradeço muito a sua participação. E amanhã eu conto com você aqui no Tatera Sal. Mas antes, deixo um convite para quem está em casa acompanhar o mega leilão Etapa Cuiabá, sábado, às 10 horas da manhã. André, eu quero convidar a todos os amigos do Brasil, de forma especial, os pecuaristas que gostam de ver mercadoria de qualidade, que gostam de investir e comprar animais de qualidade, para participar deste grande evento da Pecuária Nacional. É uma festa da pecuária, que é o mega leilão da Estância Bahia. No próximo dia 15 de maio, teremos início às transmissões com o Canal Terra Viva a partir das 10 horas da manhã. Já estaremos ao vivo, né? E começaremos a leiloar a partir das 11 horas, horário de Brasília. Mais de 15 mil animais à disposição do mercado brasileiro. Uma oferta especialíssima de todas as categorias de animais filmados aqui na região de Cuiabá e em todo o Mato Grosso. Não percam o mega leilão da Estância Bahia, o show da Pecuária Nacional. Obrigada, um abraço e até amanhã. E o Tato e Sal de hoje ficou por aqui. Uma boa tarde para você e amanhã eu volto com outras informações do mega leilão Etapa Cuiabá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.